Rivas vai cabecear essa bola aí sozinho dentro da área e o Walter pegou, viu Pascoal? É, essa tem sido uma falha recorrente na defesa do Corinthians, a bola aérea tem entrado muito nos times adversários e o Corinthians já estava trabalhando nisso e tem que voltar a trabalhar a marcar esse tipo de jogada. Agora 9, o Maicon recebe na entrada da área e chuta com perigo, mas bola pra fora, vamos ver? Essa é uma jogada característica do jogador do Corinthians, o Maicon. Ele avança bem, ele é um volante que trabalha quase como meia e sempre aparece livre de marcação na hora do contra-ataque. Apareceu de novo, ele tem boa conclusão com o pé esquerdo. Olha agora o Rodriguinho recebendo bonito o passe aí do Pedrinho, entrando na área e chutando na esquerda. O Farins fez grande defesa. Inacreditável, um jogador como o Rodriguinho, foi na perda esquerda, não é boa, tudo bem, mas perder esse tipo de gol pro Rodriguinho não é admissível nesse momento da carreira dele. É um jogador que está em ascensão. Agora o Del Valle aproveita, toca pro meio da área e faz o gol, mas o árbitro apontou impedimento, tá, Vapascual? Na minha visão, estava impedido. Acertou o Bandeirinha, aliás, esse Bandeirinha acertou todas as jogadas hoje, trabalhou muito bem. Isso aí é um gol impedido. Teve gol impedido também do Corinthians no segundo tempo, já quase no fim do jogo, quando estava 1x0 pro Milionários. Ele estava impedido no primeiro lance, está impedido no segundo lance, ele está impedido em qualquer visão que você tenha do lance. Agora, segundo tempo, 8 minutos, o Romero recebe na ponta, corta pro meio e chutou com perigo. Passou ali assustando o goleiro, que se esticou, né? Essa é aquela bola que o Corinthians bota na área para aparecer o Rodriguinho de surpresa e empurrar pra dentro. Só que ela veio com muita força e não deu pro Rodriguinho chegar a tempo. Olha aí o Cid Clay agora fazendo boa jogada, vai achar o Rodriguinho livre. O meia chuta, mas a bola sobra pro Jadson, a zaga do Milionários evita o gol. Essa foi a jogada mais clara que o Corinthians teve pra fazer o gol na partida. Lance bem tramado, ó, o Rodriguinho faz certinho, o goleiro sai, o Farinhas é menino, é bom goleiro, pegou a primeira e bom goleiro tem esse negócio, né? A bola volta nele. O zagueiro salvou em cima da linha e a bola veio na mão do Farinhas novamente pra fazer a defesa. Tem dia que a bola não entra, tem dia que o time não é capaz. Olha o gol do Milionários aí, comente, Oswaldo Pascoal. Isso é um espetáculo de gol. Como pegar golaço do time do Milionários. Agora olha o gol anulado aí do Corinthians, Júnior Dutra tocou pro Cid Clay, o lateral tocou pra trás e o Maicon empurrou pro gol. Olha aí, ó. Mas o árbitro apontou o impedimento do Cid Clay. Lance muito difícil, polêmico. Nadine Bastos na transmissão disse que pra ela tava na mesma linha. Vamos ver novamente aí? Olha aí, ó. Eu tendo a concordar com a Nadine. Eu também tendo a concordar. A frente ali é 3 centímetros, 2, nem no repleto.